A paz do Senhor, a paz. Hoje é domingo, eu vou livrar esse vídeo assim que eu terminar de editar, porque a gente vai para a igreja, né, que não vai ter tempo de colocar. A paz, bom domingo, boa noite, Deus abençoe sua vida. Eu não sei como é que você está passando no dia de hoje, o que você tem passado, o que você tem sentido ou sofrido, mas eu quero dizer para você, confia no Senhor, confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Ele muda a história, Ele muda a situação, Ele move as águas em teu favor. Aleluia, Jesus. Pode ter certeza disso, coração que está crescido, grande, né, onde o médico olha e se assusta. E um mês, dois meses depois, esse coração está de novo no lugar. Aleluia, Jesus. Pode, pode, pode. O nosso Deus pode, Ele pode tudo. E é esse Deus que eu digo para você, confia nele. Aleluia, Jesus. E Ele tudo fará. Olha, mas aquela doença era para a morte, já estava desenganado. De repente, Deus muda, Deus move, né, as águas em teu favor. E aquela história que era, para ser ali de poucos dias, a pessoa vive ali 15, 20 anos. Então, esse é o Deus que eu conheço. É esse Deus que eu confio, que eu acredito, que eu oro, que eu busco. E não só isso, né, mas também a confiança de saber que a gente vai alcançar a nossa salvação. É o mais importante ainda. Aleluia. Confia no Senhor. Sabe que dia é hoje, Lida? Sabe que dia é hoje? Dia 13. 13 de outubro. Três meses que vocês se casaram. Ah, foi. Poxa, que piano, hein, lembrava. Parabéns para nós, né, meu amor? Parabéns para nós. É mesmo, três meses de casamento. Ivoninha, eu não ando me lembrando, não. Hoje é dia 13 de outubro, domingo, né? Aleluia, Jesus. E hoje fazem três meses que nós somos casados. Nós somos tão novinhos de casados, né? Recém-casados, né? Nós somos recém-casados. Oficialmente três meses, né? Então, meu povo, vamos fazer a oração do lar. Aleluia, Jesus. Eu quero ler a palavra. Que Deus coloque em meu coração, na minha boca, na minha mente. Aleluia, Jesus. O que eu vou falar para vocês. Glória a Deus. E que vocês aproveitem e recebam aí, também com a ajuda de Deus, né? Para enraizar no coração e na mente de vocês. Aleluia, Jesus. E se vocês estão ali, preocupados, angustiados, não sei, tira a preocupação. Deus diz que Ele cuida. Porque os que confiam no Senhor, né? Serão como modicião que não se abala, né? Louvado seja Deus. Então, vamos confiar. Glória a Deus. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, aqui no YouTube, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe os nossos vídeos. Meus amigos e irmãos queridos, eu peço a vocês, esse ato é gratuito. Deixa um comentário, certo? O comentário é bom. Não esqueça de deixar o like e também de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito e de poder e glória. Meu Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda honra e toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. O Rei do Universo, aquele que é dono do céu, da terra, dono do ouro, da prata, dono da vida e da morte. Eu estou aqui, Pai, humildemente, aos teus pés. Aleluia, Jesus. Clamando por vidas que estão do outro lado, de uma tela, que muitas vezes pensam, eu não tenho mais jeito, o que eu estou fazendo aqui. Eu não sirvo para nada. Então, é por eles, por elas, Pai, que eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Há muita gente triste, muita gente angustiada. E eu quero orar. Quero dizer para você, aí do outro lado, eu te amo. Deus te ama e eu também. Confia no Senhor. Não esqueça disso. Confia nele. Aleluia, Jesus. Tudo vai passar. Já passou em nome de Jesus. Vai passar. Glória a Deus. É uma pena que a gente não pôde cantar, louvar, adorar o santo nome do Senhor. Que eu diminua, meu Deus. Em nome de Jesus e o Senhor cresça. Cresça em minha vida, em nossas vidas. Cresça em minha vida, em nossas vidas. Operando milagres e maravilhas. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona. Abandonas os que te buscam. Aleluia, Jesus. E é verdade, meu Pai. Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Oh, aleluia. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, vamos buscar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos, meu povo, buscar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Isaías 26, no versículo 4, diz assim. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Glória a Deus. O Senhor é uma rocha eterna. A segurança daquele que confia em Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, Jesus. Como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. No 4, diz assim. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Louvado e engrandecido seja Deus. Os que confiam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ver também um pouquinho o Salmo 37, se eu não me engano. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha os passarinhos, né? Não é 37, é 127. Aleluia. Esse Salmo diz assim, o versículo, segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Aleluia. Não confie no seu dinheiro, ele se acaba. Não confie nos amigos, eles podem te trair. Traíram Jesus. Não confie em qualquer coisa, confie em Deus. Porque aquele que confia em Deus, ele não se abala. Aleluia. E olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, os guardas que cuidam, se não for o Senhor que estiver guardando. Então, por isso e por aquilo, eu digo, confia no Senhor. Aleluia, Jesus. Somente nele. Glória a Deus. Esse é o Salmo 127, é no verso primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Aleluia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Louvado seja Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados sonos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Eita! Por tudo, confia no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Anipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aço e te calcarás aos pés do filho do leão e as repende. Pois, que tão encarecidamente me amou, também o livraram ele. O loei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraram-lhe, glorificarei, dar-lhe abundância de dias. E lhe mortarei a minha salvação. Louvado e engrandecido, seja Deus. Deus bendito e de poder e glória. Aleluia! Chegou pra nós um pedido de oração, ali no... No grupo da nossa igreja. É uma menininha que é parente lá, não sei de quem. Como é? Maria Clara, né? Maria Clara está em estado grave, né? Parece que está entubada. No hospital da criança aqui em Guarulhos. É aqui em Guarulhos, né, Guarulhinha? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro aqui, Senhor, em oração. Aqui no hospital, Senhor. Junto com a Ivoneide, com o Jorge. Aleluia, Jesus. E com todos que estão aí do outro lado. Está muito dolorido. Ela é uma criança pequenininha, gente. Eu não sei qual é a idade. Não tem nem dois anos. É um bebê. Um bebê, meu Jesus. Oh, Deus bendito, coloca a tua mão sobre a Maria Clara. Aleluia, Jesus. Opera, Pai, um grande milagre. Senhor, o Senhor diz, fazei prova de mim. Eu faço, Senhor, nesta noite, nesta tarde. Aleluia, Jesus. Eu permo pela vida dessa criança. E eu quero, meu Deus, quando eu chegar na igreja, ter um bom resultado. Aleluia, Jesus. Uma boa notícia sobre a Maria Clara. Grande do poder, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toca Jesus do alto da cabeça dela. Aleluia, Senhor. A planta do pé. Eu não sei o que essa criança tem, se é no pulmão. Eu não sei se é infecção. Eu não sei o que ela tem, Jesus. Eu não sou adivinha. E eu também não quero ser adivinha. Aleluia, Jesus. Mas eu clamo Jesus. Cura Jesus. Arranca o mal, Pai, pela raiz. Arranca Jesus. Vai curando. Vai libertando essa criança de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Tira a febre, a inflamação. Aleluia, Jesus. A dor, a infecção. Cura, Jesus, os pulmões. Os brônquios. A via respiratória. Cura a garganta. Aleluia, Jesus. Se a pessoa vai entubada, fica com a garganta bem machucada. Então, Senhor, olha por ela, Pai. Por essa pequenina. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus bendito e de poder e glória. Eu clamo também por outros, né? Da nossa família. Família aqui, família aí, né? Aleluia. Que estejam passando por processos de enfermidade mais grave. Toma Jesus a direção. Muda o quadro, a situação. Aleluia, Jesus. Onde aquela pessoa que está grave, né? Está enferma, com enfermidade grave. Senhor, arranca o mal pela raiz, Pai Celestial. Vai curando. Vai libertando os Teus filhos, Tua filha de todo mal. Cura o pulmão, Pai. Cura os brônquios. Cura os rins. Cura o fígado, o intestino, o coração. Cura a pressão. Cura a glicemia. Senhor, eu repreendo toda espécie de enfermidade no corpo. Aleluia, Jesus. Do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus, nessa hora, cura a febre, as infecções, as inflamações. Quem está aí com infecção urinária. Quem está aí sofrendo uma infecção de garganta. A garganta que está queimando, ardendo e não passa. Oh, Jesus. Quando a pessoa pensa que já está boa, volta de novo. Aleluia, Jesus. Se renova. Eu repreendo todo o mal da Tua vida. Do Teu corpo, toda a enfermidade agora. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, cura a dor, meu Deus. Aleluia, Jesus. A dor nas mãos de quem está sofrendo. Visita a minha filha Liliane, que sofre tanto com dor nas mãos. Oh, Jesus. Já operou, mas não teve jeito. Oh, Jesus. Visita ela, Pai, que ela receba a cura agora. Em nome de Jesus. Visita aquele que está sofrendo com dor no ombro, dor nas mãos. dor nos pés, inflamação no joelho, dor de coluna, nervo seado que esclama, dor crônica de cabeça. Eu repreendo toda a dor em nome de Jesus. Toda a queimação no estômago, toda a dor de estômago. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai Celestial. Eu clamo também pela família. A família que já não se afeta mais. O amor está bem escasso. Não tem mais amor dentro desse lar. É cada palavra feia um com o outro. Ninguém respeita ninguém, nem a mãe e o filho, nem o filho e a mãe. Cai por terra toda a cilada do maldito. Aleluia, Jesus. Nesse lar, nessa família, em nome de Jesus. Cai por terra. Aleluia. Todo espírito de contenda, de confusão, toda fofoca, todo disse-me-disse. Senhor, fecha a boca do leão contra a tua filha, contra o teu filho nesta hora. Visita o emprego dos teus filhos, aqueles que estão sendo, meu Deus, perseguidos ali. Aleluia. Caluniados, acusados. Cai por terra. Cai por terra toda a palavra lançada contra os teus filhos. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abra a porta de emprego para o teu filho, para a tua filha, que está desempregado. Prepara uma mesa no deserto para essa família. Senhor, meu Deus, eu não sei porquê, mas aí o bolso da família da tua filha, que estava ajudando tanto com esse mesmo pouco, foi cortado. Houve uma confusão lá, o inimigo botou o rabo no meio. Eu peço hoje, Senhor, quebra as correntes. Aleluia, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes, todo impedimento da vida financeira da tua filha, do teu filho. Esse mal que quer ver ela no porno, no mal, sem nada. Parece que nada dá certo. Ela tenta um emprego, ela tenta um bico, ela tenta isso, tenta aquilo e nada dá certo. Eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aquela pessoa que não consegue filmar no emprego. Até arruma o emprego, mas nunca dá certo. Tem algo espiritual por trás, né? Estraga a vida dela. Aparece lá, usando uma pessoa para acusar, para perturbar. Oh, Jesus. E a pessoa perde o emprego. Eu repreendo todo esse mal. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, agora. Lembrar da tua vida, da vida do teu filho, da tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Cai por terra. Abençoa, Deus bendito. Aquele, meu Deus, que está com insônia. Com síndrome do pânico, com ansiedade. Sente, meu Deus, uma aceleração tão grande no coração. Sente uma angústia. Aleluia. Crises de choro. Eu repreendo todo o mal, assim como o Senhor tocou em mim. Passou o bálsamo da cura sobre o meu coração, a minha mente. Tirando aquela amargura, aquelas crises de choro. Que desapareceram da minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer hoje. Glória a Deus. Nesta noite. Na vida do teu filho, da tua filha que está ouvindo. Visita, Senhor, a cada um que esteja com esses problemas. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus. A vida financeira de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a aposentadoria. Oh, aleluia. Da tua filha e do teu filho, que está aí nas tuas mãos. E tem sempre o impedimento. Aumenta a fé. Aleluia. Dos teus filhos para receber essa vitória, essa semana. Ou melhor, amanhã, em nome de Jesus. Né? Eu creio, meu Deus. Glória a Deus. Abençoa, Deus bendito. Esse lá, essa família. Eu repreendo os vícios. Eu repreendo todo o mal. Cai por terra, em nome de Jesus. Eu abençoa sua vida, seu lá, sua família, seu emprego. Seus negócios, sua loja, seu supermercado. Supermercado, sua empresa, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus é poderoso para resolver, para mudar a situação da sua vida. Aleluia, Jesus. Somente creia. Glória a Deus. Somente creia e entrega a sua vida na mão dEle. Porque os que confiam no Senhor não serão abalados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abençoa, Deus bendito, a minha vida. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela minha casa. Pela vida do Leandrinho, que está aqui com a gente. Aleluia, Jesus. Né? Obrigado pela vida da Ivoneide, do Jorge. Amém. Pelo nosso lar, pelo pão, que o Senhor não deixa faltar. E imposto de alguma glória a Deus. Senhor, nas tuas mãos entrego minha filha, meus genros, filhos e as noras, netos, bisnetos, minha mãe. Aleluia. Meus irmãos, todos os meus parentes, todos os meus vizinhos, entra com cura, libertação, transformação e salvação. Nossa igreja, cenáculo de avivamento. Aleluia, Jesus. Todos os membros, nossos irmãos e todos os pastores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Amanhã é segunda-feira e eu quero estar aqui, em nome de Jesus, orando por você. Glória a Deus. E você daí, ore por mim, ore por nós. Tá bom? Somos carentes de oração. Aleluia. Bebam água. Amém. Amém.